Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A equiparação dos direitos do trabalhador rural com o urbano foi uma das bandeiras do deputado constituinte Roberto Balestra, do PP de Goiás. E neste ano em que a Constituição comemora 30 anos, o parlamentar é o convidado do Palavra Aberta para falar sobre as conquistas obtidas pelos trabalhadores com a Carta Magna. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Balestra. É um prazer, Regina. A gente quer ouvir um pouquinho da sua história, da sua experiência, que acompanhou a nossa constituinte e a Constituição. Queria, principalmente, que o senhor falasse para a gente sobre essas conquistas dos trabalhadores. Regina, primeiro, foi um momento ímpar na vida, até porque eu nunca tinha exercido nenhum mandato. Então, cheguei à casa desconhecendo completamente o seu funcionamento, o que era a casa, o que eram os parlamentares, né? E, sobretudo, a minha maior função, que seria ser constituinte. Mas, procuramos com humildade observar os colegas que tinham maior expressão dentro de cada área e, a partir daí, então, nós começamos a nos posicionar. Então, foi assim que as coisas aconteceram. Quando aqui cheguei, eu trazia de lá um sentimento maior por ter vivido a vida toda na zona rural, né? E sempre acompanhando, apesar de ser empresário rural, mas sempre defendendo o trabalhador. E, naquela época, em 1900 e qualquer coisa, eu fui o primeiro presidente do Sindicato Patronal Rural. E o primeiro convênio entre o governo federal em favor dos trabalhadores na área de saúde, na área de assistência à saúde, foi celebrado com o Sindicato Rural da minha cidade. Qual cidade? Em Umas, Goiás. Então, esse convênio foi celebrado lá na cidade com o Hospital São Sebastião e o Sindicato Patronal é que passou a dar a proteção ao trabalhador, que não tinha sequer a certidão do nascimento, não tinha nada. Então, tudo começou naquele momento. E a primeira aposentadoria do trabalhador rural, por coincidência, foi desenvolvida por nós, que depois as duas pessoas que vieram receber a primeira aposentadoria do presidente da República foram lá de Umas. Então, essa vinculação, essa proximidade e essa vontade de ver que as coisas acontecessem de forma igual, tanto para aqueles que viviam na cidade, quanto para aqueles que viviam na zona rural, sempre foi o nosso desejo. Você trouxe a experiência do campo para a Constituição. Chegamos aqui, um dos projetos nossos foi exatamente a equiparação dos direitos do trabalhador rural ao trabalhador urbano. Só para lembrar, foi mudado o tempo de contribuição, parece o tempo de... a idade para se aposentar, não foi isso? Exatamente. Então, tudo isso foi consequência desse trabalho iniciado há tantos anos atrás. E que a gente vê que hoje, apesar de ainda o governo não ter dado a plenitude dos direitos, eu digo a plenitude porque a aposentadoria do trabalhador ainda é uma aposentadoria precária. Mas é consequência da forma de contribuição que ele tem. Mas eu imagino que o novo governo poderá, inclusive, cuidar disso aí. Então, foi um momento muito especial. E aqui a casa, ela viveu aquele momento da Constituinte que trouxe uma nova vida ao povo brasileiro. porque direitos que não existiam passaram a existir. Por isso foi considerada a Constituição cidadã. Cidadã, exatamente. Eu queria que você até lembrasse de outros pontos marcantes para o senhor nesse período na Constituinte. Tudo foi marcante. Até porque eu, como disse, que era como empresário rural, eu, logicamente, que defendia a ronda econômica. Mas também defendia a ordem social. E fui como membro da subcomissão do trabalhador e funcionário público, que era presidida por Edwin Tavares do PFL, porque eu entendia que lá estava grande parte da solução dos problemas sociais do Brasil. E era um tempo quente, porque toda a esquerda estava presente lá. Então, você imagina, nós ali, que éramos minoria naquela comissão, Edwin Tavares, eu e tantos outros companheiros, a gente sofriu uma pressão danada. E essas reuniões eram realizadas lá no Senado, nas comissões do Senado. E a esquerda toda em cima. Então, a gente tinha que ter muita personalidade, ter muita posição, ter muita firmeza para não capitular, defender, participar e contribuir com o melhor que fosse possível. Que outras bandeiras, assim, eu acho que foram essenciais nesse período? Todas elas, né? Eu me lembro que as coisas caminhavam só para o lado social, e quando surgiu, então, o Roberto Cardoso Alves, de São Paulo, que apresentou aquele projeto do Centrão. Ele apresentou o projeto do Centrão, foi o que salvou a ordem econômica, né? Porque senão teria sido apenas a ordem social que teria sido contemplada. E essa aprovação desse Centrão foi uma guerra no plenário. jogavam pedra, jogavam sapato, jogavam dinheiro, jogavam papel, grito de toda a ordem, né? Então, se você não tivesse muita convicção do que você estava defendendo, você saía de lá ou nem participava, né? Por exemplo, o direito de propriedade, nós conseguimos aprovar por um voto. Um voto, porque a maioria caiu fora. Não aguentou a pressão que a esquerda fazia lá nas galerias, fazia nos corredores, fazia em todo o movimento. Então, foi todos os momentos foram importantes, porque todos os dois lados ganharam. Agora, deputado, a Constituição, nesses 30 anos, recebeu quase 100 emendas que nós temos, né? Eu queria que o senhor dissesse para a gente, ainda há algo mais que precisa realmente ser mudado? Por que de tantas emendas, né? Você foi uma Constituição consagrada, tão elogiada, né? Por vários partidos, não é isso? Mas já deixou-se lá, ao final, a necessidade de se fazer essas mudanças, né? Mas eu resumiria, Regina, o seguinte. Apesar de todas as dificuldades e todos os problemas que o presidente Temer enfrentou, como cidadão, como presidente da República, etc., mas ele está deixando um legado que é, talvez, se tivesse sido feito isso há mais tempo, nós não tivéssemos tantas dificuldades como nós temos hoje. Não estou aqui fazendo a defesa da figura da pessoa. Mas as reformas que estão sendo feitas pelo Congresso são um complemento mais valioso da Constituinte. Hoje nós estamos podendo, depois de 30 anos, poder fazer essa reforma profunda, né? Como já foi feito na reforma trabalhista, apesar de todas as discussões que nós tivemos, a reforma da educação, a reforma da Previdência está pronta e precisa ser. Todo mundo está de acordo. E a tributária não vai sair? A tributária vai sair também. Pode não sair agora, porque talvez não dê tempo. Mas acredito que ela será até lida em plenário ainda, né? Porque ela está pronta. Agora, as modificações virão com as apresentações das emendas, etc., com a discussão e tal. Mas precisa ser apresentada. O país precisa. Porque é o complemento mais perfeito da Constituinte. É o mais perfeito. Exatamente essas reformas. A possibilidade de se aperfeiçoar, então. É exatamente isso. Então, eu espero. Eu não estarei aqui na próxima legislatura. Depois de oito legislaturas, eu estou me despedindo do Congresso. Mas acredito que o novo Congresso vai realmente dar continuidade a essas reformas, até por um impositivo do próprio resultado da eleição. Quando um presidente foi eleito, sem partido, sem tempo de televisão e sem apoio político. A sociedade elegeu um novo presidente. Então, ele terá toda a condição de propor as mudanças que se fazem necessárias hoje. Deputado Balestra, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E me permito deixar um abraço a todos os companheiros e amigos. E me despedir depois de oito mandatos. Deixar um muito obrigado. E, se Deus quiser, estaremos todos vivendo um novo país a partir de 1º de janeiro. Eu conversei sobre os 30 anos da Constituição Federal com o deputado constituinte Roberto Balestra, que é do PP de Goiás. Assista esta e outras edições no site camara.leg.br barra palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto